Eu te quero ir pra casar Pois eu vou te levar pra o altar Não duvide, canoca O assunto é sério Vou falar pra tua mamãe Vou falar pro teu papá Que eu te quero ir pra casar Que eu te amo ir pra casar Pois eu vou te levar pra o altar Vou te levar pra o altar Pois eu vou Vou falar com a tua mamãe Vou falar com o teu papá Que eu te quero ir pra casar Que eu te quero ir pra casar Pois eu vou te levar pra o altar Vou te levar pra o altar Pois eu vou Eu vou Eu vou Chama o teu papo, chama tua mamãe Que o assunto é sério Chama o meu magalitinho que eu ficava bem animado Vamos falar de casamento Chama mesmo aquela cota O teu vizinho porta a porta E o teu primo que falava que não tabas quando eu ia a tua casa Fala mana, chama mesmo Aquelas miúdas que cochichavam quando tu passavas Chama mesmo Chama mesmo E aquela vizinha que espalhava o bota que eu não te amava Chama mesmo Vai falar com a tua mamãe Vai falar com o teu papá Que eu te quero ir pra casar Que eu te amo e ir pra casar Fala com o meu papá Que eu te amo e ir pra casar 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 Olha só como um babado me deixaste novamente Olha só como um babado me deixaste novamente apaixonado Me desculpa pelo espanto E hoje depois do buquê Vamos dois tirar o pé Eu vou falar com a tua mamãe E falou com o teu papá Que eu te quero ir pra casar Que eu te amo e ir pra casar Meganio Eu vou te falar com tua mamã Eu vou te falar com teu papã Eu te quero ir pra casa Eu te amo ir pra casa Eu vou te falar com tua mamã Eu vou te falar com teu papã